Eu sou do povo Tariano, eu resido no distrito de Auretê e ao mesmo tempo eu sendo Tariana eu falo Tucano as pessoas sempre estranham quando eu falo que eu sou do povo Tariano e eu falo Tucano, mas desde criança eu falo Tucano então eu sempre perguntei para o meu pai por que eu falava Tucano e meu pai me respondeu dizendo que ele não sabia porque o pai dele também não ensinou então isso é passado do pai para filho então eu não tive essa oportunidade de aprender a falar Tariano então eu estou buscando tentando resgatar a minha língua ainda por enquanto eu sei só algumas palavras como o Kuhreni que é caranguejo na língua Tariano e eu sou fluente em Tucano então eu não falo a minha língua mais por conta da perca de identidade que houve naquela época que a gente vem resgatando nesses tempos, mas o distrito de Auretê mesmo tem a língua oficial a língua Tucano, na comunidade do distrito de Auretê mora o Anano, Tucano, Tariano, Desano, Cubeu e outros povos a gente busca a resistência de tentar resgatar toda a nossa cultura a tradição, as rezas, as lendas, as histórias e a origem de cada povo então eu estudei em uma escola estadual indígena que se chama São Miguel então lá a gente sempre tenta fazer uma semana indígena onde todos os estudantes buscam fazer uma festa cerimonial grande, onde a gente tem a feira, onde a gente estende as histórias, a gente conta as histórias para as pessoas que visitam que moram nessas comunidades que vêm prestigiar todos os alunos como artesanatos os instrumentos musicais os desenhos as rezas e tudo o que a gente vai vai conseguir buscar para a gente fazer uma amostra nas nossas comunidades a gente faz o Dabukuri que é uma das famosas danças que acontecem na semana indígena que é nas comunidades então cada comunidade faz o Dabukuri leva todas as coisas que eles plantam nas roças as caças ou as pescas então isso para a gente é algo muito importante e é muito significativo naquela semana a gente festeja a gente faz esse Dabukuri nesse Dabukuri acontecem vários rituais e a gente busca repartir com nossos parentes que é o que a gente sempre fala nos mantemos em harmonia apesar de todo esse impacto que vem acontecendo eu faço graduação em psicologia eu estou quase finalizando o curso eu sempre busquei como é que eu podia ajudar porque querendo ou não a gente vem resistindo há muitos anos são mais de 518 anos de resistência e desse processo que a gente vem sofrendo tanto a opressão o preconceito a resistência dos nossos 305 povos que existem aqui no país brasileiro eu entendi que como profissional eu podia fazer isso não que a gente não pudesse mas eu acho que posso muito mais agora ajudar as pessoas então a gente como estudante indígena a gente vem tentando buscar o nosso lugar dentro das universidades o vestibular indígena ele começou em 2008 então a gente vem aprimorando o vestibular indígena para ter outras pessoas de outros povos para que eles tenham a chance que a gente está tendo de estudar também isso pra gente tem sido muito importante a minha mãe sempre me deu a oportunidade de eu buscar estudar fora então eu estudei um tempo fora no ensino médio e quando eu voltei eu tive um impacto muito grande do que era o mundo pra mim porque eu tinha saído saído de uma bolha e eu tinha ido querendo ou não eu conhecia a sociedade do fato como ela já era então eu já tinha um pouquinho de noção de como é que era morar fora então quando eu vim pra cá eu não me assustei tanto assim de vir morar pra cá o morar pra mim não me assustou tanto assim mas sim sim como querendo ou não eu fico do tipo a muitos quilômetros longe de casa eu acho que você se sente muito sozinho então do tipo tanto sozinho tendo dificuldade na graduação é uma dificuldade que eu tive que eu tenho ainda mas os meus pais são as pessoas são as pessoas essenciais na minha vida que sempre estão presentes apesar de eu morar longe e o frio o frio tem me assustou bastante no início São Carlos ele é muito bipolar é de vários climas em um dia só eu sou uma pessoa muito curiosa então antes de eu vir morar aqui em São Carlos eu pesquisei tudo sobre São Carlos e sobre a universidade então eu entendi que ela era uma boa escolha pra mim desde o início e uma coisa muito boa é que ele é referência em ações afirmativas que ele tinha sido implementado há pouco tempo antes de eu entrar então pra mim isso foi um aparato muito importante a minha mãe mesmo ela sempre fala que ela tinha muito medo de que eu sofresse opressão ou preconceito porque é alguns alunos que estudaram aqui relataram isso na minha chegada então isso me assustou um pouquinho então do tipo eu entendi que haveria um impacto muito grande pra mim sim mas que eu deveria teria que aprender a lidar com isso então do tipo foi tranquilo eu gosto muito e eu encontrei vários coletivos quando eu cheguei aqui o departamento de psicologia ele ele dá uma assistência muito boa pra gente um aparato muito bom os professores também e os estudantes de graduação da psicologia também são as pessoas muito solícitas com tudo assim então do tipo isso pra mim foi muito significador durante o o caminho da graduação que eu estou fazendo depois que eu me formar tem sido uma pergunta muito desafiadora mas que eu quero votar pra pro estado do Amazonas é uma coisa decisiva que eu que eu tenho por enquanto que eu quero ajudar os povos indígenas que eu quero votar pra minha comunidade isso é fato mas ainda eu acredito que tem muita muita coisa pra acontecer e decisões são coisas que eu tenho que tomar no momento mas eu não tenho pressa mas eu não tenho pressa o caso mas eu não tenho pressa mas eu tenho pressa